PSA Uuuh, jaute mo, jaute mo, charme é muito mesmo... iew 1 1 1 Nakiことなんて言っても仕方ないだろう ou またついかがあるからたの me 1 a o a o a a Não é isso aí? Como é isso? Como é isso? Quando chegar aqui, a gente tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado com a trabalho. Você tem que ter cuidado com isso. Isso também. A gente tem que ter cuidado com isso. Aqueles que não estão trabalhando, eles não estão trabalhando. Eles não estão trabalhando com isso. Não é só um trabalho. Então, eu falei, né? É difícil de se tornar. Assim, não é difícil. Olha, não tem tempo de falar. O tempo é o final. Vamos continuar. Ah, sim, eu entendi. Assim, nós não conseguimos continuar o trabalho. O que é isso? 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 O que é isso?